Salve, salve galera, como é que vocês estão? Suave? Eu tô de boa, mano. Seguinte galera, hoje eu vou estar trazendo um vídeo aqui de fazer alguns gols híbridos aí que no FIFA Mobile 21 vai lançar o FIFA Mobile 22, mas vai ser a mesma coisa, os passes, gols, vai ser a mesma coisa. Eu vou estar mostrando aqui, eu vou deixar, sei lá, algum vídeo aqui do lado, não a gente tá esse negócio azul aqui, né, que depender. Ah, mas é o seguinte galera, eu vou mostrar aqui os 4 Dibble e gols. Alguns vão ter que precisar de jogadores que tem a carretilha avançada, alguns não. Depender, você consegue fazer um Dibble, tipo chapéu, só por um passe já. O gol de bicicleta, que todo mundo quer saber como é que faz, eu vou mostrar. Então, bora pro vídeo, mano. Bora jogar aqui, né, rapaziada. Vamos fingir que essa partida aqui é contra o Santos, né, mas bora mostrar aqui os Dibble aqui no FIFA Mobile. Vai ser a mesma coisa no FIFA Mobile 22, até o FIFA 30, pra você ter uma ideia. Vai ser os mesmos Dibble, os mesmos comandos, vai ser a mesma coisa. Rapaziada, primeiro a gente vai mostrar o Dibble da carretilha avançada. Vamos tacar aqui pro Maxime, ele tem uma carretilha avançada, tem alguns jogadores que sim. Você vai pegar esse botão verde e arrastar pra cima com o botão finta. Passei bonito. Esse é tipo um Dibble de Neymar. Esse Dibble aqui vai ter que ter um jogador chamado Vera. Você vai, ele, depender esse Dibble aqui, dá pra fazer a caneta. Aqui você vem, tá vindo na velocidade. Aí a hora que a gente estiver chegando aqui perto, ó, você consegue, sei lá, dar um desvio nele. Tá vendo? A gente consegue dar um desvio nele e faz o gol de cavadinho. Não deu certo, mas é isso aí. O goleiro solta a bola pro alto. E é isso aí. Agora, vamos ver aqui. Peguei a bola. Agora, esse aqui, rapaziada, ó. A gente vai ensinando a bola parada. Ó, rapaziada, sempre eu recomendo você fazer assim, ó. Deixar a bola parada. De vez em quando dá umas movimentadas assim pro lado. Pra você, ó, você conseguir passar o cara. E meter a bola pro gol. Não põe o gol porque eu estei a bola um pouco mais leve. Tem que estar um pouquinho mais forte. Se a bola estiver no vermelho. Você ser essencial pra você bater essa bola. Esse vídeo aqui de me deu vai demorar um pouco. Mas não tem problema. É isso aí. Tamo junto. Aqui, tá vindo Messi. Rapaziada, esse tipo... Tá vindo Messi. Tá vindo Messi. Tá vindo Messi. Vá, cara, músico. O Messi dá, se não me engano tem um, se eu não me engano, o Gabriel Jesus dá, deixa eu ver os jogadores que dão mais também, mas que eu sei o Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus rapaziada, ele não é muito caro, tem alguns aí né, que tem um novo, ele é o Gabriel Jesus rapaziada, ele não é muito caro, ele não é muito caro, o Vera é o Gabriel Jesus rapaziada, vai tá aparecendo aqui na tela o preço do Vera, e é isso aí mano, e sempre rapaziada ó, e vez em quando você vai deixar os controles rolar, somente você pegar o, o que é, pegar o botão finta, aqui rapaziada, eu vou agora mostrar como é que vai fazer o gol de bicicleta, acho que vocês estão ansiosos pra ver como é que é gol de bicicleta, mas e que o canal vai mostrar isso, primeiro rapaziada, a gente é uma dica bastante fácil também, que a bola tem que sair pingando na área do goleiro, como assim pingando cara, ó, vou mostrar aqui agora pra vocês, não deu certo agora porque, né, rapaziada, agora vou mostrar também como é que faz o chapéu de costa, esse jogador eu recomendo isso, tem um jogador que tem a carretilha, eu já vou indicar logo aqui, o Vinícius Júnior com a Eger baixa, vai tá aparecendo aí na tela aí também, o Vinícius Júnior aí, com a Eger baixa, aí é só pesquisar, o preço dele não é muito caro, vale a pena também, vou tacar para o Mbappé, o Mbappé tem a carretilha, rapaziada, esse tipo aqui, como é isso, a bola rapaziada, ela tem que tá pingando alto, como é rapaziada, tem que chegar na área do goleiro e chutar galera, entendeu, vou tentar aqui, esse gol também tem como fazer com, como é, lançamento, os carretilha avançada, o goleirão, vou pegar a bola, né, aqui o goleiro é bom, rapaziada, o goleiro é bom, aí rapaziada, tá vendo, esse dívida aqui é o seguinte, tem como fazer com o passe, ó, ele é o chapéu de costa, ó, tá vendo, a bota do goleiro, né, eu tá aqui pra ele, calma aí, eu acho que esse ângulo aqui não pegou, calma aí, opa, não, tá gravando aqui ainda, vocês viram aqui, acho que agora vai dar pra ver, calma aí, rapaziada, eu acho que vocês conseguiu ver, verem, né, que é o chapéu de costa, esse, esse dívida tem como fazer com a tua carretilha, e quanto também, em passes, mas aí, com o passe, novo jogador precisa não ter carretilha, eu vou colocar esse dívida aqui, fazendo na tela, como é que faz, ó, e, rapaziada, tá difícil hoje, de fazer o gole de bicicleta, se eu não consigo fazer nesse vídeo, você pode ter certeza, galera, eu vou tentar fazer no outro vídeo, vídeo de como fazer uma bicicleta, acho que vocês conseguiram ver, né, galera, ó, é mais ou menos desse jeito aqui, ó, eu taquei aqui pro ele, desiei, e, ó, ele ia mandar a bicicleta, depois de sair a bicicleta certinho, você tem que parar na área do gol, e depois chutar, ok, Seu rapaziada, é o seguinte, se vocês quiserem uma Champions League no FIFA Mobile, digita aí, que eu vou fazer uma Champions League aqui no canal, posso ter certeza, taquei aqui pro Cristiano Ronaldo, do Pono, que que é isso, 4x0 pro Santos, mano, tá humilhando o nosso time, galera, tá muito humilhando, aqui, rapaziada, eu vou te dar uma dica, quando o cara tá vindo atrás de tudo, eu começo a dar esse dica aqui pro Vera, dá, mas não sou todo jogador, cada um tem seu dica, o bola saiu, não saiu? Eu sei que tá bom o vídeo, mas, bora fazer um partido, não dá nada, porque vai dar uns 10 minutos aí, né, de vídeo, e é isso aí, bora fazer uma Gameplay, agora, galera, a gente vai pro bar, agora é o seguinte, galera, eu vou tá mostrando aqui, My Hair, aqui no meu time, né, que eu recomendo pra vocês, ó, pra você tenter, né, o can, ó, se não tem que ter o mais ou menos, ó, eu deixei o Czinho, pesquisei, Czinho, eu coloco ele de meio atacante, não, eu coloco ele aqui no LD, o Vera, eu coloco aqui no MC, ele aqui em meio atacante, ele aqui em MC, aqui atacante, 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 goleiro, né, agora, eu cantei, rapaziada, eu deixei ele aqui no volante, o Maxinho, já de zagueiro, ele é minha atacante, mas eu deixo de zagueiro, e o Gabriel Paulista, né, zagueirão, ó, o Gabriel Paulista, galera, ele é meio caro, vou tá mostrando aí, na tela, quanto que ele custa, é um, eu achei ele caro, o que eu comprei, porque, os vendedores online, galera, galera, quer dizer, é o seguinte, eles põem um preço bem absurdo, cara, um dia, eu fui ver o Neymar, pra comprar aqui, colocar no meu time, galera, se você não tinha ideia, elas, 209 milhões, se tem uma ideia, eu não sei, tem de 30 milhões, se eu não me engano, também tem de, 20, um, um é minha dificuldade, já, já, e galera, galera, vou colocar, editora, essa parte de texto branco, que eu não sei, falar direito muito, galera, então, me perdoem, deve ser nervosíssimo, né, mano, bora aqui, vamos partir, contra o Bayern, de Munique, rapaziada, eu vou te dar uma dica, também, sempre deixando aqui, sempre tenta, dar uma, uma escapadinha, rapaziada, sempre tenta, ir pra lá, e toca pro outro lado, que, e vai ser bom, rapaziada, eu vou mostrar, como é que faz um gol top, ó, você já tá vindo aqui, na velocidade, pegou, mete a bomba, essa não foi, porque, o goleiro, galera, vai ser um pouquinho difícil, mas, eu vou tentar fazer um gol olímpico, no, o gol olímpico, é muito difícil de fazer, mas, é isso aí, vai ser um dia, nós conseguem, galera, uma hora, um dia, um minuto, um segundo, bora que vamos, né, rapaziada, ó, rapaziada, eu ia dar o chapéu, né, ó, dele, ó, olha aqui, você vê, rapaziada, eu ia, ó, tem que dar a carretilha, depois, levantar de volta, eu não consegui, porque o cara, bloqueou, mas, é difícil, para fazer o gol, ó, bimbape, e, craque, e, e, carcadagos, e o goleiro, né, dá aquele tipo de lacrote, rapaziada, ó, vai ser, meio histórico, mas, eu vou fazer um gol, com o goleiro, se o cara, deixar, né, e, cara, deixou, né, se deixou, tá bom, e, galera, o goleiro, agora, já chutou, não deu certo, rapaziada, vou tentar, aqui, rapaziada, não chuta, depois, ele é muito forte, só se você tiver, um pouquinho, tipo, longe, eita, agora, o time vai começar, a quebrar, se você chutar muito forte, na área do gol, aí, é, perigoso, como é que mesmo, eu vou te dizer, a bola na trave, cara, e, também, acontece, quando você cobre um pênalti, depois, a bola vai na trave, já aconteceu isso comigo, fiquei muito raiva, que é isso aí, o porte Ronaldo, galera, eu também gosto, apetetando a tua cola, o que está aqui, na área do gol, ó, dá um porte, o segundo tempo, aqui do jogo, você pode ter certeza, que esse vídeo, aqui, deve estar, na duração, de dois minutos, rapaziada, essa parte, que eu falei, dois minutos, eu, errei, era 14 minutos, bora pro vídeo, vou tocar aqui, pra ele, poelia, tá vindo, menino, taca pra ele, menino, taca pra ele, menino, taca pra ele, menino, taca pra ele, menino, noooos, falta, isso, isso, tem que ser falta, tem, tem menos, tem que ser falta, não, o cante, o cante, ele tem, esse de gibi, como é que eu vou fazer, levanta a bola, o gibi dele, ele vê, 50, é um corte, tipo, você vai dar um corte, é muito bom, esse gibi, esse gibi aqui, rapaziada, e eu vou te mostrar, um gibi bom nele, é bom quando você tá parado, um pouco, porra, enganei o cara, mete a bomba, goooool, galera, pra ter certeza, tipo assim, esse gibi, esse gol aqui, tem que ser numa distância razoável, aqui, eu reenganei um, já enganei outro, mete a bomba, rapaziada, se vocês quiseram, que eu trago, gameplays, aqui, de free party, porém, eu não estou conseguindo trazer, mas, pode falar um jogo, que eu vou trazer, tipo, traffic hard, traffic hard, eu não tinha trago, galera, então, mas, se quiser mais episódios, pi black 2, galera, infelizmente, estou devendo pra vocês, né, o episódio final, né, acho que é o episódio 6, se não me engano, galera, galera, eu vou te falar um negócio, chute escaladinho, para chegar naquela área, que for pra pente, a dobrança, e aqui, rapaziada, eu sempre afirmando, é isso aí, né, rapaziada, infelizmente, que a partida acabou, levamos o 2 a 0, aí, para a vitória, aqui, e, então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, já vai, dando seu like, inscrevendo no canal, e ativando o sininho de notificação, para não perder nenhum vídeo novo, no canal, e é o seguinte, galera, eu estou agradecendo muito a vocês, por as visualizações que a gente bate, mas, infelizmente, a nossa meta de inscrita, é muito pouca, e a gente tem a meta nossa, de 50 inscritos, então, já como você assiste o vídeo, se inscreve no canal, também, rapaziada, porque, dá like, também, compartilha com seus amigos, se inscreve, se inscreva, e é isso, né, rapaziada, então, fui! Juventude Tato, Pisse, Sal, Rips, Bens e Carros, Eta, Não, Pela noite, Paris, Dia, Sol, Eu já tô ligado, que é melhor, Juventude Tato, Pisse, Sal, Rips, Bens e Carros, Eta, Não, Pela noite, Paris, Dia,